Fala aí Sobreviventes, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ark Survive Evolved Meus amigos, no vídeo de hoje vamos conversar a respeito dessa postagem que o Twitter Survive the Ark Acabou postando, pra quem não sabe, Survive the Ark é o Twitter oficial da Wildcard A empresa responsável pelo Ark Survive Evolved Como você pode ver aí, é um meme que eles estão colocando, eles fizeram na verdade essa montagem Mas é uma frase ali que deixa um pouco no ar o que pode mudar no Ark Olha só, Ark 1 on UE, esse UE é Unreal Engine 4.5 E aí tem aquele memezão do Drake, com a foto ali do Bob meio que desgostando do Ark 1 na Unreal Engine 4.5 E logo abaixo, Ark 1 on UE, Unreal Engine 5. E aí o Bob já felizão, como se fosse realmente algo que ele gosta. Pra conversar sobre isso, eu trouxe aqui o meu colega, meu amigão do peito, o Snow Pain. Snow, meu jovem. É o primeiro vídeo do ano que você tá fazendo comigo, então feliz ano novo pra você, meu brother. Como é que vai? Isso aí, Will. Bom dia, boa tarde. Feliz ano novo e atrasado, né? Apesar de tudo. Mas tamo aí. E as novidades tão chegando. Pois é, meu amigo. As novidades tão chegando. Galera, duas coisas antes da gente começar. Primeiro, vocês podem ver que minha voz tá um pouco diferente. Eu tô um pouquinho gripado. Peguei uma gripe forte aí depois da viagem que eu fiz. Então ainda tô me recuperando. Então talvez eu não fale tanto nesse vídeo quanto o Snow, né? Não vou desgastar muito a minha voz. E essa gameplay que você tá vendo de fundo, na verdade, é uma parte da gameplay gravada de uma das lives que eu faço no site roxo, na Twitch. Já falei, né? Você já deve saber do que eu tô falando. Mas já já nós teremos uma gameplay do Snow, olha só. No servidor oficial pra explicar, não só explicar, mas exemplificar melhor o que pode mudar no Arc 1 na Unreal Engine 5. Ô Snow, primeiro de tudo, cara. Pra gente falar assim, ah, o Arc vai mudar Unreal Engine 4.5 para Unreal Engine 5. Nós temos que entender o que é esta Unreal Engine. Você sabe o que é, meu amigo? Tá explicando bem a grosso modo. É, basicamente o motor gráfico do jogo. O que é isso? É o que faz o jogo ser como é. É ele que faz as coisas fluírem. Porque sem o motor gráfico é praticamente um carro sem motor. Ele não funciona. Então precisa dessa engine pra ele correr bem. Pois é. Então, o negócio é o seguinte. Será que vai mudar bastante, o Snow? Porque o que muda trazendo a Unreal Engine 5 pro Arc Survive Evolved? Muitas pessoas falam de otimização. Será que isso vai ajudar a otimizar o Arc? Já que a otimização tem sido uma questão que muitos jogadores, desde os primórdios do Arc, sempre reclamaram muito. Claro, Snow. A otimização mudou bastante desde o início do Arc pra cá. Melhorou pra caramba. Mas essa Unreal Engine 5, no caso, pode mudar ainda mais esse lance da otimização? Como é que fica o Arc com a Unreal Engine 5? Tudo vai depender muito do esforço, né? Que a Odicard vai botar nessa mudança. Mas a gente pode muito bem especular o que vai mudar e o que vai melhorar. Porque a melhoria vem. Porque a Unreal Engine 5, ela é bem, é uma Unreal Engine mais atual. Ela é melhor do que a 4, sem sombra de dúvida disso. Então, basta a Odicard querer. Pois é. Então, ó, pra exemplificar aí, galera. Essa gameplay que tá acontecendo de fundo, é uma gameplay do Snow, tá? É o Snow, ele tava transmitindo no Discord. Pedi a permissão dele pra tá gravando. E isso aqui é o quê? É servidor oficial, né, Snow? Isso, esse é o servidor oficial. E aí você tem, ó, as bases. Você vai acompanhar tudo aí, né? Tá acompanhando a gameplay de fundo. As bases tendo aquela demora pra renderizar. Algum tempo atrás, algum tempo atrás, muito tempo atrás, pra ser bem mais exato. Eu ficava com uma questão muito grande, Snow, na minha cabeça. Porque eu gostava de domesticar os dinossauros, fazer um zoológico ali no meu rosto de solo. Eu domesticava, colocava eles no cercadinho deles. Deixava na movimentação livre pra parecer algo mais real. Só que aí eu me afastava da minha base. Quando eu voltava, eu descobria que eles estavam fora. Alguns animais tinham desaparecido. Eles tinham conseguido escapar das cercas. Eu falo, ué, será que tem buraco na cerca? Será que a cerca tá se deteriorando? Mas não. Conforme eu me afastava, Snow, da minha base, as estruturas, elas sumiam. Elas não renderizavam mais pra que o jogo pudesse ficar mais leve. Em teoria, com a Unreal Engine 5, isso é uma das questões que pode acabar, né? É isso aí. Pode ser uma questão que pode ser melhorada. O que que acontece? Quando você se afasta de uma área, pro servidor, tanto o servidor como o rosto de solo, pra não pesar, não comprar um processamento que o jogo faz. Ele simplesmente bota aquela área em espécie de êxtase. Como é que é? Espécie de sono. Ela desrenderiza tudo que tá ali. Hibernação. Lembrei a palavra. Eles até chegaram a usar essa palavra ao Wildcard. Hibernação. Exatamente. Fica em hibernação. Se não tem player ali, aquela área fica em hiberna, simplesmente pra desafogar o sistema, ocupar menos processamento. Tanto que também gera aquele problema de quando você volta, tudo ficar renderizando aos poucos, toda aquela demora. Então, se for uma base grande, já sabe, é aquela tristeza. Demora uns bons segundos ali até tudo ficar pronto. Não, e olha só essa base do Snow, galera. Percebam que o Snow, até parece que às vezes ele vai cair no limbo. Ele tá andando e não tem nada. O chão vai aparecendo aos poucos, conforme ele anda. Teve uma hora que eu pensei que ele ia cair no limbo do jogo. Mas não, aí o player vai lá e volta e tal. E aí, geralmente, esse é um dos tipos de problema. Agora, como a gente sempre fala, na teoria que é pra ser resolvido. Mas, novamente falando, né? É uma teoria. Na prática, é outros 500. Você acha que o ARC, bom, consegue cumprir com a sua palavra? O Wildcard consegue cumprir com a sua palavra, o Snow? E esse tipo de melhora pode realmente acontecer? Eu creio sim. Talvez a questão de você se afastar e aquela área hiberna não seja resolvida. Mas a questão da velocidade da renderização, essa tem grande chance de isso acabar. Tipo, você vai chegar na sua base e ela vai simplesmente renderizar instantaneamente. Porque a Unreal Engine, nessa questão, ela é bem superior à outra. Tanto que essa é a ideia. Acabar com o problema de renderização. Um dos, né? Bom, novamente falando, galera. Isso tudo aqui é uma teoria. Na prática, pode ser que seja outra coisa. No papel, isso tudo é muito bonito, né, Snow? Agora, pra gente finalizar, Snow, até porque não há tanto assim o que se falar, mas existem algumas pessoas que estavam comentando que pode ser que isso venha em um formato de um outro ARC. Um ARC remasterizado, vamos colocar assim, um ARC 2.0. Lembrando, galera, que o ARC 2 já está sendo produzido na Unreal Engine 5. E nós estamos falando do ARC 1. Snow, você acredita que o ARC 1 na Unreal Engine 5 pode vir como uma grande atualização? Aí mudando todos os ARCs. Ou ele pode vir no novo client? Pra que você, sei lá, infelizmente, tenha que baixar o ARC de novo. O ARC na Unreal Engine 5. Já que é uma mudança, assim, querendo ou não, bem brusca, né? Nesse caso, é um outro jogo, né? Um ARC, realmente, pra você baixar. Vamos pôr na Switching, vai ter o ARC na Unreal 4. E depois vai ter a opção de você baixar ali na 5, né? Resumindo, outro cliente com outros servidores. Pode ser, talvez, eu acho bem difícil. Mas não é impossível, ainda mais que... Se eles quiserem, talvez, vender o jogo de novo. Porque, né, fazer um port para uma engine nova não é um processo barato, creio eu, né? É, eu acredito que, assim, é improvável Na verdade, eu acho que eles vão atualizar aí O Arc 1 que nós já temos Tanto Steam, como Epic, Microsoft Store Eu acredito que eles vão atualizar Mas não me espantaria Ah, vocês estão viajando na maionese Ó, ok, podemos viajar na maionese Mas algumas pessoas já estão comentando sobre a possibilidade Talvez não de comprar Mas quem já tem acesso ao Arc Conseguir ali baixar esse outro, entre aspas, Arc Esse outro Arc Pra que você tenha aí novos servidores Com um motor Unreal Engine 5 Realmente rodando no Arc aí E aí, é claro Deixando tudo muito mais leve Agora, fica a pergunta pra você Que está assistindo esse vídeo Meus amigos e minhas amigas Você acha que o Arc 1 vai melhorar bastante Com essa Unreal Engine 5 O que você acha que pode melhorar com esse Com essa nova Engine Literalmente com esse novo motor Você acha que vai realmente melhorar Além da questão das texturas Talvez o desempenho ali Como você acha que pode melhorar a Unreal Engine 5 Pode melhorar o Arc Survive Evolved Deixa aí nos comentários que eu quero saber Snow, meu jovem Um vídeo mais curto Mas que era muito necessário E querendo ou não, Snow É uma notícia boa para os fãs Principalmente porque o Arc Esse ano de 2023 Promete muita coisa Série animada Arc 2 E é claro Novos conteúdos dos modeladores Exatamente Isso aí também Lembra uma coisa que eu falava Muito tempo atrás Eu acho difícil A Art Card Simplesmente abandonar o spawn E largar o Arc 1 de lado Então fazendo Uma grande atualização Para o jogo Sim E essa atualização Unreal Engine 5 Da 4.5 para 5 É a prova Disso que realmente Eles querem manter O Arc Survive Evolved Vivo Ainda que o Arc 2 Esteja lá Então realmente Parece que Tudo está se confirmando E o Arc Survive Evolved Vugo Arc 1 Não acabará Quando o Arc 2 Chegar Bom Mas basicamente É isso meus amigos Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o like E compartilhar Porque a qualquer momento Eu posso voltar Com o Snow Para mais um vídeo De Arc Survive Evolved Porque você já sabe A vida sempre encontra Um meio